A dona Muquirana se negou a me estender a mão. Chefinho, eu sinceramente não consigo entender por que tanta preocupação. Afinal de contas, o senhor tem à sua disposição toda a verba da prefeitura. Será que pela primeira vez está saindo alguma coisa de útil dessa cabeçorra limítrofe? Vamos, não fala mais sobre o assunto, vai? Chefe, tudo é uma questão de contabilidade. Se o senhor pegar, tá, essa verba. Teremos o pronunciamento do nosso inestimável, incomparável e aglutinável prefeito, senhor Glauco Camposanto. Vamos ouvir o que esse baiaco tem pra falar. Na verdade, Carmelim, foi meu sonho desde que eu nasci. A cada dia que estive à frente... Quero que você convoque os três, imbecil do seu tio Xande e Galvão. Sim, dona Violetinha, imediatamente. O imbecil primeiro. Isso. Sim, troca de casa e comida. Só que a menina cresceu, ficou esperta. Primeira brecha, ela sartou fora e veio pra cá. Essa menina, mora aqui ainda? Aqui, aqui é. Carmelim, vocês conhecem ela de montão. Ah, qual que é, Jacareto? Vai ficar nessa? Fala pra mim, amor. Fecha a boca pra comer. Vocês conhecem ela de montão. Quem é? Sabe que ela hoje cresceu. É uma mulher, né? Tá grande. E sabe se proteger, né? Quem é? Meidinha. Não, peraí, peraí, peraí. Tô chocado com isso. Não sei. Olha, Bento, aqui tem histórias. Muitas outras histórias. Quem é da antiga sabe. Conta pra ele, Jacareto. Foda aí, meu cara. Para o pegoira, meu cara. Ficou comendo. Para o pegoira. Ficou, se assustou da hora. Ficou assim, não. Eu gosto. Tava espionando aí pra depois enfofocar pra dama de ferro, né? Eu só tava, eu tava só passando. Vem cá, você tá vendo isso aqui? Tá. Agora imagina isso no meio da tua casa. Vai, foqueira. Vai. É teste de espião, sabia? Mesmo quando a pessoa se arrepende do que ela faz? Você tá falando de quê? De uma amiga minha. Ah, deixa pra lá, tá?